Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma dica de costura e a dica de hoje é como ajustar as mangas de uma blusa de renda. Eu estou aqui com a blusa da cliente, ela já vestiu e eu marquei no corpo dela com alfinetes e agora eu vou transferir os alfinetes para o lado avesso da blusa. Aí a gente acerta ombro com ombro, punho com punho e cava com cava para as duas mangas ficarem iguais da mesma largura. Se gostar do vídeo, dá o seu like, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Como não precisa mexer na cava, então eu vou morrendo a costura até chegar aqui próximo à cava. E agora eu vou para a máquina para passar a costura reta. Eu estou usando linha pérola da cor da blusa e estou usando agulha número 11, ponta de ouro ou ponta bola. Tem gente que conhece como ponta bola. E essa agulha é própria para costurar malha, que dá também para costurar renda e outros tipos de tecido fino. Depois de ter passado toda a costura reta, eu vou cortar o excesso de tecido, ou seja, a sobra que ficou aqui por dentro. E agora eu vou cortar o excesso de tecido. Agora eu vou overlocar as duas mangas. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já estão overlocadas as duas mangas e agora eu vou virar do lado direito E ficou assim a manga da blusa depois de ajustado Espero que tenham gostado da dica de hoje Muito obrigada e até o próximo vídeo